Eu sou do interior e moro em Kixeramobim Eu nunca vi um lugar pra ter mulher bonita assim E nunca visitou, venho aqui nos visitar Eu digo logo, cê vai ter que respeitar Tem mulher pra namorar, tem mulher pra se casar Tem mulher pra respeitar, só não pode maltratar Tem a mulher do cito, tem a mulher da cidade Eu digo uma coisa, você vai sentir saudade Meu Kixeramobim, do meu Kixeramobim Meu Kixeramobim, no coração do Ceará Meu Kixeramobim, meu Kixeramobim Meu Kixeramobim, no coração do Ceará Meu Kixeramobim, meu Kixeramobim Meu Kixeramobim, do meu Kixeramobim Meu Kixeramobim, no coração do Ceará